Ele é quem te coloca no colo, Ele é quem te sustenta, Ele é quem te ergue e Ele é quem te diz Vem filha comigo, porque tu conhece a verdade e a verdade te libertará Só temos uma resposta a te dar Deus, de um amor tão grande Deus, eu te amo Deus, eu te amo Deus, eu te amo Deus Com tudo que posso ser, com nada do que tenho, com tudo Senhor que tu me dá, porque é teu Com esta vida Senhor Jesus que tu me deste, com toda tua graça derramada sobre mim Eu te amo Deus, tua mão a me sustentar, a oportunidade deste dia de ter vida A graça de ter um grupo de oração está aqui para te dizer que eu te amo Deus E para ouvir que sou amada, para fortalecer em mim que tu está comigo, que tu não me abandona Que tu não me deixas, que tu não tire a tua mão de cima de mim um segundo Senhor O que seria de mim sem ti Deus? Senhor eu tomo posse dessa semana de oração, eu tomo posse Senhor Jesus da paciência sobre mim Eu tomo posse Senhor de que contigo os dons do Espírito Santo são derramados sobre mim E eu vencerei toda a tribulação E eu te amo Deus, eu te amo E não tem mais nada nessa vida que eu ame mais que tu O filho que tenho foi tu que me deu O marido, a esposa que tenho foi tu que me deste A casa que moro foi providência tua O trabalho, a empresa que tenho foi tudo providenciado por ti Tudo Senhor que tenho e tudo aquilo que ainda virá meu Deus A saúde que tenho, a cura que está sendo providenciada A força na oração, tudo é graça tua Meu Deus, só me cabe te agradecer e viver para ti pelo resto da vida que tenho ainda E seguir dizendo Senhor Eu te amo Deus E te apresentando a todos A todos Para que te amem também O salmão O salmão O salmão A CIDADE NO BRASIL